A atriz Natalie Portman, vencedora do Oscar, o bilionário Bill Gates, o presidente Barack Obama, o que os três têm em comum? Estudaram na super respeitada Universidade Harvard. E o astronauta Buzz Aldrin, segundo homem a pisar na Lua, e o ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan, o que une esses dois? Foram alunos do não menos prestigioso Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o popular MIT, sigla em inglês. Tanto Harvard como MIT, tem brasileiros também. Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Gustavo, eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês um pouquinho mais de como que é a minha vida aqui no MIT. Oi, agora vou mostrar pra vocês o que eu sou de Harvard. Aqui onde moram o pessoal no primeiro ano, e hoje nós temos as principais aulas. Eu vou mostrar um pouco do meu quarto pra vocês. Gente, não repara bagunça não, gente. Não podia faltar bandeira, né gente? Harvard e o MIT são praticamente vizinhos na região de Boston, Estados Unidos. E foi lá numa manhã, com frio abaixo de zero, que a gente encontrou essas três mentes brilhantes. Como é que é a vida dos estudantes brasileiros que estão nas melhores universidades do mundo? Quando eles são aprovados, todo mundo faz reportagem, fala deles. Mas a gente voltou pra ver como é que é o dia a dia de quem já está aqui. Gustavo, fala aí, principal diferença em relação ao Brasil. Você que já tinha cursado medicina na USP. A principal diferença é com relação à mentalidade que eles têm na hora de ensinar. Aqui é muito mais um estudo que é autodidata, que eles se preocupam com você aprender as coisas, e na verdade o professor serve muito mais pra tirar dúvidas, ao invés de ensinar aquilo que você poderia aprender sozinho. Então é menos hora de aula? É menos hora de aula. Eu acho que minha carga horária roda em torno de três horas por dia. Só que é muito mais trabalho. Você trabalhar em casa sozinho, sentar oito horas por dia e ler, ler e fazer exercício. Harvard e o MIT são puxados, mas também oferecem muita coisa fora da aula. Eu participo de uns dez grupos aqui, faço dança indiana, trabalho com criança, trabalho, trabalho no grupo brasileiro. Toda semana tem muito evento, tem muita oportunidade de um Dalai Lama vir aqui. Eu acho que é muito diferente do Brasil, que o pessoal vai pra faculdade pra estudar. Aqui a gente vai pra faculdade pra viver. A gente mora na faculdade, a gente faz... Mora na faculdade pra viver. Exatamente. Uma vida na fronteira do conhecimento. O MIT, por exemplo, é um líder mundial em ciência e tecnologia. Esse corredor que eu vou entrar, ele é com certeza o corredor mais importante aqui do MIT, é o que chamam de Infinite Corridor. Traduzindo ele, literalmente, seria Corredor Infinito. Acabei de atravessar todo o Infinite Corridor. Esse prédio aí na frente, ele é cheio de equipamentos em todos os andares, né? Isso aí é o Media Lab, que é uma parte laboratorial das mais importantes aqui no MIT, né? É aí que são conduzidas todas essas pesquisas de ponta, que todo mundo vê sair, né? Nada menos que nove dos atuais professores do MIT são prêmios Nobel. Sem falar nos que ainda não ganharam, mas já são famosos. Como o que leciona introdução à biologia pro Gustavo. Fala quem é teu professor? O professor é o Lander. Eric Lander. Eric Lander, que é o cara que liderou o projeto de sequenciamento do genoma humano. Então é... E tá dando aula pro pessoal do primeiro ano. Aham. Mas todas essas oportunidades têm um custo alto. Harvard e o MIT são pagas. E muito caras. Na faixa aí de 60 mil dólares por ano. É uma coisa que se você pegar os quatro anos de curso, chega aí tranquilamente em meio milhão de reais, né? Gustavo, João e Tabata não tinham esse dinheiro. Meu pai é professor de espanhol, minha mãe é dona de casa, super humilde mesmo. Sempre estudei com bolsa na escola. João vem de Campo Grande, subúrbio do Rio de Janeiro, a 60 quilômetros do glamour da Zona Sul. Gustavo é de uma família de classe média de São José dos Campos, São Paulo. E a Tabata a gente já conhece, aqui mesmo, do Fantástico. Ela é filha de uma vendedora de flores e de um cobrador de ônibus. Morava na Vila Missionária, periferia de São Paulo. Estudou em escolas públicas, até chamar a atenção em Olimpíadas de Conhecimento. E ganhar bolsa em colégio particular. Em Harvard, também conseguiu bolsa integral, que inclui acomodação. Eu coloquei quatro meninas. Três são americanos e outro é da Coreia do Sul. João, em Harvard, e Gustavo, no MIT, também ganharam 100% de bolsa. Não pagam mensalidade. Não, nada. A gente não paga nada aqui. Nos Estados Unidos, não existe vestibular. Para serem aceitos, os três fizeram provas, escreveram redações, passaram por entrevistas e tiveram o currículo analisado. Estão gostando, mas ainda sentem saudades. Eu sinto muita falta de ter um amigo próximo, de abraçar alguém. O que vocês têm mais saudade do Brasil? Pô, eu estou em dúvida se é o clima ou a culinária. Da minha mãe. Todos anunciam, quando terminarem os estudos, vão voltar para o Brasil. Tabata quer se formar em Astrofísica e Ciência Política. Quem sabe, no futuro, fazer política ou educação com uma pós-graduação. Gustavo pretende fazer Engenharia Elétrica. E João, cursar Economia e Ciência Política, com um olhar voltado para o país onde nasceu. Eu quero voltar para o Brasil, eu quero cair de cabeça na política. Você pensa assim, de dar um jeito no Brasil? Eu acho que estar num lugar desses e não aproveitar isso e pegar esse conhecimento, não aplicar no Brasil, eu acho que seria egoísmo. Egoísmo.